Amiga, amigo ouvinte, alegra-te, pois o Senhor está contigo. É justamente com a saudação do anjo a Maria que iniciamos nosso dia e nossas atividades. Que a presença de Deus seja nossa força. A igreja celebra hoje o nascimento de Nossa Senhora e a antífona do cântico evangélico diz assim. Vosso nascimento, Mãe de Deus, alegrou o mundo inteiro. De vós nasceu o Sol da Justiça, Jesus Cristo, nosso Deus, que nos trouxe grande bênção, dissolvendo a maldição e humilhando a própria morte. Deu-nos vida sempre eterna. Essa antífona introduz também o Evangelho. Nós o encontramos no capítulo 1, versículos de 1 a 16 e de 18 a 23 de Mateus. Ele traz a árvore genealógica e o relato do nascimento de Jesus, mostrando que Ele é o Messias Prometido, descendente de Abraão e filho de Davi. A festa da Natividade celebrada hoje acontece exatos nove meses depois da festa da Imaculada Conceição, celebrada em 8 de dezembro. É a festa da Mãe de Deus. Insere Maria ao lado de Jesus, no plano de salvação de Deus Pai. Maria, mais do que escolhida desde a eternidade, é preparada por Deus para assumir sua dupla missão de Mãe de Jesus e corredentora ao lado de Cristo. Maria é motivo de alegria para o mundo inteiro, porque por ela a vida vem ao mundo. Ao falar da piedade popular, a Conferência de Aparecida tem uma passagem excepcionalmente bela sobre o papel de Maria como discípula e missionária, e da qual tiramos dois pequenos trechos. O texto todo pode ser encontrado no documento de Aparecida, número 166. A máxima realização da existência cristã, como um viver trinitário, nos é dada na Virgem Maria, que por sua fé e obediência à vontade do Pai, assim como por sua constante meditação da Palavra e das ações de Jesus, é a discípula mais perfeita do Senhor. Maria chega a ser o primeiro membro da comunidade dos crentes em Cristo, e também se faz colaboradora no renascimento espiritual dos discípulos, emerge do Evangelho conscientemente orientada para o seguimento de Cristo. Que Maria, nossa Mãe e Mestra, nos ensine também a sermos ouvintes, atentos e cumpridores fiéis da Palavra de Deus. Amém. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Uma boa música sempre faz morada no coração, para o seu dia a dia, para os momentos de oração, reflexão, no trânsito ou para descansar. Ouça as canções da Paulinas Comep em seu aplicativo de música. Busque as músicas no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e YouTube. Siga e compartilhe as músicas com quem você ama.